e salve salvo galerinha do canal deu oito bol e aí tropa tudo bem com vocês rapaziada é o seguinte mano tô ouvindo com esse vídeo aqui a galera que tá chegando no oito bolsas e quer adicionar uma amiga e chamar para jogar melhor de três ou doação de fecha aí entendeu bom então galera vou tá passando aqui uma dica aqui para você tá adicionando amigo entendeu então já vai chegar e já deixa aquele like se inscreve no canal aí quem não é inscrito compartilha aí com os amigos aí nos grupos do whatsapp aí compartilha aí com a galera e vamos aí para o vídeo galera primeiramente ela é você entrou na sua conta aqui né aí você vem aqui mano nesses bonequinhos aqui ó você tá vendo esses bonequinhos aqui beleza aqui ó você clica aqui ó pronto aqui galera tá o segredo você vem aqui ó adicionar e com id rapaziada você clica aqui adicionar com id beleza mas vamos voltar aqui aqui ó para o começo para o começo você tá vendo esse ó id exclusivo aqui você digita galera esse id da conta do oponente você digita esse id mas sem traço galera sem traço sem nada só o número entendeu vamos aqui de novo ó você digita o número aqui galera beleza você digita o número aqui vou digitar aqui galera eu não vou digitar aqui ó vou digitar aqui ó vou digitar aqui ó vou digitar aqui ó 314 927 274 0 aí galera você bota desse jeito entendeu você não bota atrás e aperta em buscar galera entendeu não vai aparecer e vai aparecer a conta do oponente beleza eu acho que eu digitei certo né 274 beleza galera então você vem aqui digita adicionar com id aqui digita digita o número vai aparecer o oponente vai aparecer para você desafiar beleza então se esse vídeo tiver me ajudado aí não esquece de deixar o like e se inscrever no canal aí ativar o sininho de notificações beleza tamo junto aí galera é isso aí valeu tchau